Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Suporte VIP, aqui é o Thiago Almeida falando. Pessoal, vídeo breve, rápido, bem objetivo para você. Então vamos lá, estou aqui com essa impressora, esse modelo aqui Epson L220, já desmontei, uma dica inicial pessoal, para você que é técnico principalmente, mas você que em casa já tentou desmontar sua impressora e já conseguiu, também vai servir. Pessoal, o que acontece? Essa impressora, ela está imprimindo, está puxando folhas, ou seja, imprimindo o que eu chamo é puxando a folha, porém na impressão ela sai toda em branco, não sai exatamente nada na impressão, tá? Cabeça de impressão está ok, porque a gente já fez o teste dos jatos, tá? Então está tudo ok. Então, cabo flat ok, já testamos, tá? Então nesse caso pessoal, somente nos parte ir para a placa lógica, tá? Então já desmontei aqui, estou com a placa em mãos, vou estar mostrando para você como você vai solucionar esse problema, tá? Sem precisar trocar essa placa lógica, tá bom? Pessoal, a placa lógica do modelo L220 é exatamente essa, tá? E o que ocorre? Nos modelos dessa impressora Epson, até a L396, tá? Você vai conseguir fazer esse reparo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O motivo do curto é exatamente esse fusívelzinho aqui, ó, é o F1, tá? Ele fica próximo, nesse modelo aqui, ele fica próximo ao nome Epson, tá? Ele é o F1, ó, esse aqui, tá? Pessoal, esse fusível está armado devido a uma variação de corrente que ocorreu, tá? Nessa impressora. Então pode ter sido aí um pico de energia, né? Por ela ter estado conectada na tomada, né? Aqui nós não utilizamos nenhum equipamento eletrônico na tomada. Utilizamos sempre em um filtro de linha, tá? E esse filtro de linha na tomada, tá? É a proteção que, pelo menos mínima, a gente deve ter. Pessoal, estou com um multímetro aqui. Esse multímetro, ele já está posicionado aqui na parte de bip, tá? De corrente. Então, ó. Então aqui, ó, ele está passando corrente, tá? Eu vou medir aqui para vocês, exatamente esse fusível F1, vocês vão ver que ele não vai estar passando corrente, tá? Eu vou medir aqui, ó, uma ponteira num lado e outra no outro lado, tá vendo? Não está passando corrente de forma alguma, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Pessoal, com o ferro de solda, nós vamos fazer um jumper, tá? Nessa região aqui, tá? Pessoal, esse procedimento, ele é um procedimento paliativo, tá? Então, ele vai resolver? Vai resolver. Porém, sua placa, ela vai ficar com a função de proteção de corrente desabilitada, tá? Então, correto, após esse procedimento, o ideal é você utilizar essa impressora em um no-break, tá? Ou em um estabilizador de alta potência, tá? Para que essa variação de corrente não danifique completamente essa placa, tá bom? Esse procedimento, lembrando, é uma recomendação, tá? Mas é bem paliativa. Vai resolver? Vai resolver. Porém, preste muita atenção em relação a ligar essa impressora depois, né? Em uma fonte confiável, tá bom? Então, vou fazer o procedimento de solda e já volto para vocês aqui. Então, pessoal, acabei de remover ele aqui com a solda, tá? Basta você vir apenas com o ferro de solda, ó. E com pontos de solda, você fixa aqui em cima do fusível, tá? E aí, esquentando um pouquinho, é só arrastar que ele vai sair, tá? Então, nesse momento aqui, eu vou fazer uma ponte com a própria solda, tá? Então, vou fazer aqui e já mostro para vocês esse procedimento. Pronto, pessoal. Então, ó. Já fiz aqui. Deixa eu ver se a câmera foca. Pronto. Veja bem. Fiz aqui a ponte com solda mesmo, tá? Então, perceba como está, né? Apenas um ponto de solda em cima. Existia dois pontos de solda, né? Então, unificamos em um só, tá? Não precisa nem passar fio, pessoal. A distância é muito pequena, tá? Então, aqui agora eu vou medir com vocês. E vocês vão ver que agora ela está contínua, ó. O último funcionando, né? Então, eu vou colocar uma ponta em cada lado agora. Olha só, tá vendo? Resolvido, pessoal. Agora é só montar a máquina e fazer as impressões, tá? Eu vou montar aqui e já mostro para vocês a impressora imprimida em cores, tá? Então, pessoal. Voltei aqui com a impressora montada. Essa impressora nós utilizamos aqui para testes, tá? Então, ela está sem a tampa, né? Ela está apenas em modo de uso, né? Então, ó. Coloquei aqui uma página para tirarmos uma xerox. Vou estar clicando aqui na opção colorida. E vamos ver se deu certo, né, pessoal? Com certeza deu certo, pessoal. Por quê? Porque esse é um problema muito comum nessa linha, tá? Esse fusível F1, quando ele queima, ele realmente exerce a função dele, né? Não deixar passar a corrente para também não queimar a cabeça de impressão, tá? Então, ó. Ela está imprimindo, tá? Deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem, ó. A página não está mais saindo em branco e o problema está resolvido, tá? Essa cabeça de impressão que nós colocamos, ela é uma cabeça nova. Então, perceba aí a qualidade. Tem pressão. Está vendo? A folha ainda está molhada. Então, pessoal. Essa é a dica, tá? Vocês vão ter aí uma economia absurda, tá? Lembrando, uma placa lógica dessa, caso vocês levem para uma assistência e eles condenem, uma placa dessa hoje está na média de R$500 a R$600, tá? Fora o valor de instalação. Então, pessoal, essa é uma super dica, tá? Peço para os interesses que vocês possam dar um joinha, curtir, se inscrever no canal para que vocês não percam essas e mais dicas, tá? Pessoal, essas dicas que nós sempre postamos aqui no canal, toda semana vídeo novo, são dicas valiosas, tá? Vocês podem economizar muito, tá bom? Então, fiquem atentos aí, toda semana vídeo novo, tá? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. E aí